bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aí o nosso mister baro trouxe pra nós nessa nessa semana né então o legal que tá aqui gente ó ele tá aqui na terra então minha conta mas é zero tá mais um zero pra cima aí já pode entrar aqui ver o que temos de bom geralmente né na terra quando vem assim às vezes conta boa mas a maioria das vezes na terra não vem muita coisa muito boa não vamos ver se a nossa alegria tristeza volta já vamos lá aqui tá bom antes de mais nada gente que convidar você a participar das nossas vizinhas puxar aqui ó a partir das oito horas na tweet beleza tá então só colar nossas lives aí a partir das oito horas tem clã lembrando né tem sorteio tem clã o daga daga final é ela né a daga final estranho você precisa de um do de um clã para pegar as partes tá então vamos dar uma olhadinha lá com o nosso mario lá já vai pulando na jugular dele aí barão tá de tudo aí que temos interessante vamos ver aí temos uma a tapas que fosse a nikana mas é skin uma skin da nikana eu vou passar e esse mod aqui é bom gente ó pode perceber que só tem um tá os dois mod são bons em nossa esse modo aqui ó é de status vendo aqui ó só tem um e só vendo barro sendo enganado sexo ainda só vem no barro só gosta bem no bar em depois de no comentário a gente se vem em algum outro lugar se ele conhece que esse mod eu acho que o jogo também só vem no barro meu só tem um tá olha que de pistola eu não sei deixa no comentário do vídeo se realmente isso aqui só vem no barro ou só se tem outro lugar tá porque só tem um de cada bom aqui temos um esse aqui é o capacidade do carregador a pistola confesso que não uso muito aqui não tá gente confesso que não uso muito mas algumas armas como light 1 talvez né tem um dois destes tá esse aqui outro de pistola contra infestado agora uma dúvida né que eles mexeram no no mod tá vendo aqui ó de facção agora não sei se ficou mais é que tá 1.55 né gente ficou pior ou melhor agora tem uma dúvida aqui com relação a isso não testei ainda não é porque esses dias farmando dagafe nas duas contas é pegando os mods novos agora não encontro uma dúvida isso aqui tá aí se você for nervado ou não pode ser comentário também temos aqui as as para sentinela isso aqui acho uma coisa meio bocó mas se você achava interessante você coloca no seu bichinho aí aí já é uma arma teta prisma tá a level 4 mas se a 4 tá então aproveita aqui pega essa tem a teta curva teta né se não me engano também tem tá se a queimar minha tem que interessante viu aí se tem aqui aqui só uma postura né é uma postura até estou usando aqui ó se não me engano aqui no na dagafe aqui o sinalizador isso aqui gente o que seria isso aqui chama alguns amigos a zanucca né você pega alguns itens com zanucca tá então até dá para chamar de fora disso mas que até interessante sobre bola aqui temos opa esse mod é bom braço wing aumenta força tá ótimo modzinho aqui já é skin da quanta passar vai hiper quimérica aí já é para maestria também beleza mas se a 4 da maestria aqui é nossa cia andana tá aqui ó disposição para você que vai se andando aqui aí vem isso que estão fez aqui aqui ó é lá e carinho em 525 ducati já é mais carinho achei uma relíquia aces para o que vem de ver e ele gato s vasto nossa não 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 vale a pena não aqui é aquele beach vale a pena não aí temos um peitoral esse que é bonitinha tá não tá tão caro esse que o uso eu uso muito na evara achando legal zinho aqui ó é gosto né também olha aqui ó tem aqui da das pernas na ombreira e aqui o peitoral aqui uma skin e rapaz eu não sei porque mas eu olho por isso aqui eu pensei que é um caminho de lixo essa nave aqui essa que eu não sei não da skin a paracésia aqui a skin né a paracésia skin tá bom depois temos aqui rapaz eu vou começar a colecionar essas porcaria aqui vai comprar um para mais um comprar um dia esse flor ó isso aqui gente você tem um bíblos em que você põe aí na nave é você vai lá em setos presta atenção em setos quando fizer caçada sabe o resgate de animais tem um npc lá que mexe com os animais tem um monte desses bíblos em aqui ó se você pegar lá tem bastante tá baroque skin essas que vem aqui no bar eu acho tão feia meu meio esquisita rapaz aqui não ficou tão horrível no baroque aqui o pedestal isso aqui que sair exiba seus tesouros com orgulho neste elegante pedestal com o seu custo um seu clichê sem vou comprar dois para dois não vou comprar dois né pode ter um par aqui do que para o dojo talvez armadura esse aqui é mais quinta gente ó eu achei legal isso aqui eu acho bonito eu coloquei na minha conta mais na minha conta verde mas ia 10 achei legal isso aqui não vou comprar por pra casa que não achei bonitinho aqui espada soltura e skin também tá é uma skin de colocar nossa tanto tanto a espada soltura quantos aqui também a outra skin essa é uma coisa que ninguém usa né é que vem do stalk o arco aí tem aqui um glifo pode deixar ser bonitinho aí e aí pra você chamar a jornada aridinaros e para variar né sempre vem isso aqui que é uma efêmera falou gente bom então o mais importante aqui rapaz esses cinco modos hein deixe no comentário se isso aqui em algum lugar eu acho que não tá então você vai ter que aí farmácio cinco modos aqui beleza e temos aqui duas armas é duas armas novas assim para pegar vai ser a tetra e também a vaipa o resto e não vai pegar essa aqui não vale a pena não tá o resto aí você pode deixar passar tá mas farmá aí como vai uma dica é mas como que consegue pegar ducatis é você que é iniciante aqui ó é bem simples vai vir aqui ó as maquininha que estão aí atrás do barro ou do lado depende o mapa tá só vem aqui ó isso aqui gente são todos os itens está que você tem aí prime você pode ver por preço de venda ou adquirido tá beleza aí você pode estar vendendo aqui aí você pode vir aqui ó em adquirido o preço de venda e aí você está vendendo que achar interessante lembrando que tudo vale platina né tudo isso aqui é platina tá então eu peguei uma coisa que você tem alguma coisa que eu acho corinth está com veneno dessa aqui ó tá então ó deu sem aqui para você vem aqui vender itens aqui em baixo beleza tá só que você perde esse item lembrando que todos existem aqui se pode vender para outros players está no meu caso eu sou fácil ducati com armas eu deixo meus afirmes aqui para vender eu posso rotear beleza bom então a gente vai no vídeo e mais uma vez obrigado aqui tá e convidar sempre aqui ó não esquece tá a partir das 18 horas lives na tweet de segunda a sexta tem sorteio tem clã da peteira dúvida jogar junto tem discord e dá pra estar jogando com a gente falou gente deixa o like no vídeo e até mais valeu a partir das 8 horas aí na tweet vem jogar com gente falou até mais tchau ó lembrando que o baro é domingo embora em domingo tem embora em é mais tchau